Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 28 de dezembro, chegando ao final do ano, quinta-feira. Nós celebramos hoje a festa dos santos inocentes. Os santos inocentes têm a história contada no evangelho de São Mateus. São Mateus que conta, só no evangelho de São Mateus que nós temos. Então, o que aconteceu? Mateus conta para nós que vieram os magos, os reis, não eram reis, eram magos. Vieram guiados pela estrela para se encontrar com o rei dos judeus que havia nascido. Chegaram em Jerusalém, a estrela sumiu, eles acharam que era lá. O rei chamou o rei Herodes, que era realmente um homem muito cruel. E o Herodes, quando ouviu aquela história, ele ficou com a pulga atrás da orelha. Ele queria saber onde que estava para matar a criança. Herodes chamou o pessoal entendendo em Bíblia e o pessoal falou que o Messias ia nascer em Belém. Então, Herodes fala para os magos, vocês vão lá, procurem, achando, depois vocês venham contar para mim, para que eu quero adorar o menino também. E aí os magos saem da cidade, a estrela aparecem de novo e levam até onde estava o menino de Jesus, que devia estar numa casa nessa época. E eles ficaram lá muito felizes, etc. E quando iam voltar, eles foram avisados por um anjo que pegasse outra estrada, porque o rei Herodes queria matar a criança. E eles pegaram a outra estrada e o rei Herodes percebeu que tinha sido enganado. Então, resolveu matar Jesus, matando todas as crianças que tinham nascido em Belém naquela ocasião. Veja aqui o que ele diz. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de dois anos para baixo. Quer dizer, Jesus devia ter, portanto, aí uns dois anos. Mas ele não atingiu Jesus. Por quê? Um anjo apareceu para São José e foi dizer para São José, olha, o Herodes está querendo matar o menino. Pega a mãe do menino e foge para o Egito. E aí, então, São José pegou Nossa Senhora, o menino, durante a vida tinha um burrinho, e fugiu para o Egito. Aí, o rei Herodes mandou matar as crianças e matou as crianças que tinham menos de dois anos. Portanto, foi uma matança aí, não é? Mas Jesus já estava longe, estava lá no Egito, perto do Egito, caminho pelo menos do Egito. É uma história triste, uma história cruel, não é? O rei Herodes matar aquelas crianças tentando matar Jesus, não é? Mas é uma lição para nós, não é? Nós estamos aí num mundo em que a vida humana vale muito pouco. Vocês estão vendo com essas guerras, não é? Estão vendo o que acontece com essas guerras. Você vê aqueles bombardeios sobre as casas, matando gente, matando criança, matando todo, gente que não tem nada a ver com a guerra, não é? É muito triste, muito triste. E isso daqui está acontecendo no mundo já desde aquela época, não é de agora, não. Para vocês terem uma ideia, no século passado, no século XX, morreram 120 milhões de pessoas na guerra. 120 milhões! Veja, houve várias guerras no século passado, 120 milhões é muito. E o mundo não tem. A sociedade, fala do mundo, é a sociedade humana, não tem muito amor pela vida humana, não tem, não é? Então, nós temos muitas pessoas aí que matam crianças antes de nascer, não é? Matam as crianças, com a maior cara de pau, achando que tem nada que ver. E também depois que nasceram, não é? Está acontecendo, está vendo naquela faixa de Gaza, que morreu de criança, não é? É muitas crianças, são muitas crianças. Olha, o espírito de Herodes está por aí. Vamos pedir a Deus que nos liberte dele, que nós saibamos amar a vida humana, desde o começo até o fim. Então, agora, uma bênção para você e sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Nossa Senhora, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM